Eita facada da peste! Torou! Ih, tomou uma na espinha, rapaz! Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory, galera. Seguinte, hoje trago pra vocês aqui a primeira gameplay do canal com a nova skin do Taka. Que merda, hein? Sabia não? O Taka Escolar. Cara, eu acredito que essa daqui foi a skin mais pedida aqui no canal para ter uma gameplay. Ontem, no vídeo de ontem, eu fiz uma enquete no finalzinho. Eu não sei se todo mundo chegou a ver, mas no finalzinho do vídeo de ontem, teve uma enquete perguntando qual vídeo vocês queriam com qual skin hoje. Eitaí, a mais votada foi a do Taka. E hoje eu vou fazer essa enquete novamente, mas peraí, vamos ver se dá pra fazer algum gank aqui. Já tá vindo o Vox desprevenido. Tô dando só ataque básico e finalizar com a última, com a primeira habilidade. Isso aí, conseguimos aqui abater o Vox. E vamos agora pra nossa jungle. Continuando, nesse momento está aparecendo uma enquete aí no card para você escolher qual a próxima skin do próximo vídeo aqui do canal. Se você quer a skin da Lyra ou do Vox. E também tem a skin da Keterine Gladiadora, que eu já ia me esquecendo, cara. Então, votem aí em qual skin você quer ver aqui no canal. Pessoal, não sei se no momento que esse vídeo vai sair no ar, se esse problema já foi resolvido. Mas o Taka tá com um bugzinho aqui que tá sendo divertido, cara. Essa primeira skill dele tá tendo um alcance enorme, cara. Enorme mesmo. Ela tá tendo um alcance aí, eu acho que maior até do que a sua terceira habilidade, do que a sua ultimate. Se você selecionar um herói adversário a longa distância, ou um minion, torre, algum objetivo, e utilizar a primeira skill, ele vai girando até lá. Olha isso, olha o alcance. Eu consegui roubar com esse bug. Roubei o minion ali. Ladrãozinho. O cliente do meio da loja ali, com essa habilidade, porque o alcance dela, cara, tá tremendo. A longa distância que ela consegue ali, é, ultrapassar. Se você, claro, se você tiver corpo a corpo aí, com o objetivo, com o minion, com o herói, você não vai notar isso. Mas se você utilizar a longa distância, cara, tá sendo incrível. Eu vi alguns vídeos aí do pessoal no Twitter, me mandaram lá na página do Facebook, de uma galera utilizando esse bug aí. Cara, dá pra ir muito longe. Vou tentar utilizar aqui algumas vezes nesse vídeo. Tá divertido, mas já já, é assim que vai corrigir esse problema aí. Então, quem estiver ficando puto com esse probleminha, pode ficar tranquilo aí, que já já será resolvido. Enquanto não é resolvido, vamos brincar com ele, né, cara? Vamos aproveitar, vamos jogar um pouquinho com o Taka. Ih, rapaz, o fim eliminou o Vox, é isso mesmo? Beleza então, hein? Tô indo lá pra lane, parece que o Sol não gostou, ficou triste, perdeu ali o kill. Já tá indo ali pra base, já deu um ok. E vamos lá, cara, bora continuar aqui farmando. E travou tudo ali, deu uma largadazinha, cara. Meu jogo tá travando muito, velho. Célular ruim dá nisso. Opa! Ah, cara, ainda fui preso, tá de brincadeira. Solta isso, vamos pegar logo antes que os adversários venham. Muito bem, mais um Minion da loja ali pra nossa conta. O jogo deu mais uma travadinha ali, espero que isso não continue. Cara, ficou maneira demais essa skin, eu tô curtindo muito. A skin tá mais leve, cara, não tá tão forte assim o Taka, ele tá com um físico mesmo de adolescente. E essas espadas assim, sem muito detalhe, finas mesmo, tá incrível, cara. Essa skin aí tá muito boa. Eu só achei a movimentação um pouco parecida com a movimentação do Taka Sombra Noturna, cara. Ou é Asa Noturna, é Sombra Noturna mesmo, acho que é assim o nome. E eu achei muito parecido. Opa, o Haddad quase que roubou ali, hein. Isso aí, 4 minutos de jogo. A Crystal Mine já tá aqui. Na verdade, agora o nome dela é Sentinela de Cristal, olha isso. O jogo vem mudando muito, cara. E agora, teve uma coisa aí que eu não cometei aqui no vídeo. Teve umas novidadezinhas aí. E o Venglore confirmou que talvez esse ano teremos aí os tão aclamados e pedidos 5 contra 5 no Venglore. Isso mesmo. Não, Deus, por favor, não! 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 Eu não sei como vai funcionar isso. Provavelmente teremos um novo mapa. Não será nesse mesmo mapa, afinal, esse é um mapa feito especificamente para 3 jogadores em cada equipe. Então eles não iriam colocar aqui mais 2 jogadores nessa conta. Bora lá. Na lane tá tranquilo, então vou continuar farmando aqui na jungle. Isso aí, já fechei aqui o Storm. E vamos para o Aftershock ali. O alcance dessa primeira skill do Taka tá incrível, cara. Tá bem divertido. Opa, pera aí que tá avançando, hein. Vamos ficar cuidadosos aí. Vamos ver se dá para pegar alguma eliminação. Ainda não tenho a terceira skill. É isso que eu estou esperando. Bora pular no pescoço. Olha isso! Olha como eu alcancei o Vox, cara. Olha a distância que eu estava. É, garoto. Eu tava bem longe. Vamos ficar invisível. Opa, agora sim, eu tô com o ultimate e vou pular no pescoço da Cache. Olha como eu acompanhei ela, cara. O Bug tá fazendo com que eu acompanho ela facilmente. Vamos tentar eliminar também aqui o Vox. E tá aí a nossa segunda eliminação. Quer dizer, a terceira. Pegamos uma eliminação lá no início. E agora é só roubar aqui esses farms. Não dá para pegar aqueles outros lá, porque uma hora dessa eles já devem estar renascendo. Então deixa quieto. Esperar o fim bater. Isso aí. É, o jogo começou bem aqui. Estamos ganhando até o momento. Mas essa é uma partida que tanto faz. Quem ganha, quem perde. Se eu perder, tá tranquilo, cara. É uma partida apenas para se divertir mesmo. Para brincar aqui com os meus amigos, com os inscritos aqui do canal. Ah, e sobre essa partida aqui, eu não avisei a ninguém. Como é uma única partida mesmo, que eu não tenho muito tempo para poder jogar aí com todo mundo. Eu não avisei, entrei no jogo. Quem mandou uma mensagem lá, eu convidei. E tá aí, cara. Fechei um timezinho aqui. Estamos brincando. Porque se eu fosse avisar lá no Twitter e na página do Facebook, cara. Ia ser muita gente. E iriam ficar puto comigo por não poder jogar. Eita facada da peste. Torou. Ih, tomou uma na espinha, rapaz. É, rapaz. Aqui se faz, aqui se paga. Meteu a faca nenhuma ali e tomou uma snaipada. Um tiro de espingarda do outro. Vamos aguardar aqui para tentar pegar essa castral. Ih, não vai fugir não, pai. Boa, Fim. Agora é só... Calma. Cadê? Cadê? Pega. Olha como eu alcancei, cara. Tava bem longe. Dá para pegar, hein. Não tem como fugir do Taka, cara. Até eles consertarem isso, o Taka está um monstro. Está impossível fugir do Taka. Ele está com duas habilidades de aproximação. Antes a primeira... Olha essa aproximação, cara. Antes a primeira esquiva não era exatamente uma habilidade de aproximação. Era mais ali de esquiva e tudo mais. Claro que se você estivesse um pouquinho próximo ali ao adversário, você conseguiria acertar ela com facilidade. Mas da forma que está agora, está absurdo, cara. Você pode ficar bem longe, tipo uns 3, 4 metros de distância e vai acertar sem problema algum. E está aí, conseguimos aqui um pagamento imenso. E já fechamos o segundo item. Pegar uma bota que também vai ser bacana. E eu acho que vou fazer ali um reflexo de início. Já que tem o Adagio e tem a Kestra ali que estão fazendo cristal. Opa, a Kestra está ali, hein. Eu vou atrás dela, cara. Cadê ela? Cadê ela? Ah, ficou invisível aí. Certeza. Chegou o Vox também. Vai dar ruim para o Vox que ele não tem como fugir, cara. Está impossível. Essa habilidade do Taka aqui está surreal. Sério, eu estou adorando porque está muito divertido jogar com ela. A Kestra ficou invisível. Eu quero ela, cara. Mas cadê? Não veio. Então vou ter que ir para cima do suporte mesmo. É o que tem para hoje. Vamos tentar eliminá-lo. Opa. Calma, mais um pouco. Ah, cara. Quando eu ia utilizar ali a Ultimate, o Sol acabou ficando com a eliminação. Parece que ele está com um pouco de lag ali, cara. Ele está silenizando toda hora. Parece que meu lane aí está com um pouquinho de lag. Opa, olha a Kestra aqui. Tem que tomar cuidado agora por conta desse sentinela aí, cara. Vai demorar para me acostumar a chamar o Crystal Mining de sentinela. É bem estranho isso. Opa, olha ela aqui, rapaz. Poxa. Minha invisibilidade acabou primeiro que a dela. Olha ela aqui. Agora dá. Boa. Vamos acompanhar. Agora é só acompanhar, cara. Só acompanhar. E está aí. Mais uma eliminação. O jogo está tranquilo. Parece que não vai demorar muito para acabar a partida. Como eu falei, a composição deles ali não era uma composição, assim, digamos que a mais indicada contra o Taka. A Kestra é bem papel. O Taka fica no pé dela ali causando dano. E complicou bastante para eles. O Vox também, cara. Quando o Taka pula no pescoço do Vox ali, complica. Sem falar que agora com essa primeira skill dessa forma assim, complica ainda mais, cara. Ih, travou tudo. Mas voltou. Não sei como eu cheguei ali, mas tudo bem. Vamos para cima. Da Kestra está quase sendo abatida. Eu vou atrás, cara. Eu não vou perder skill, não. Ih, eu vou morrer. Rapaz. Mas eu levo ela. Levei. Ah, na hora que eu utilizar ali a primeira skill para tentar desviar do... Por cima do Vox ali para tentar desviar das torres. Foi tarde demais e fui abatido. Eu acho que vou fazer um broken agora. E vamos dar continuidade aí ao Aegis. Diante de tantas novidades que tivemos nessa nova atualização, uma das mais importantes ficou... Digamos que passou por despercebido. Que foi a mudança no mapa, cara. Esse mapa ficou muito bonito. E eu já falei sobre ele em outro vídeo. E esse daqui, quando não tiver algum tema bacana, tipo Natal, Páscoa ou algo do tipo. É o Ano Novo Chinês também. Esse daqui será o mapa padrão do Venglore. Isso mesmo. Esse daqui é o nosso mapa padrão. Ih, passou perto, hein? Eu acho que pegou em alguém lá na frente, na verdade. Isso aí. Já fechei aqui o broken. E vamos partir para a Gold Mining. Ó, uma coisa bacana também foi que a Gold Mining tá com ouro ali no chão, ó. Pouca gente percebeu isso aí. Ficou bem bonito isso aí. Mas só ela tem ouro. As Crystal Mining não tem. Porque lá é simplesmente cristal. Como aqui é o Gold Mining, o nome já diz tudo. Apenas ele tem ouro. Na Crystal Mining é apenas aqueles cristais mesmo. E vamos pular em cima do Vox. Meu Deus, o que é isso, pai? É, ali foi o Illuminati, cara. Porque eu matei o Vox, sendo que o Pim puxou ele. Mas beleza. Tá certo. Bora levar aqui rapidão e finalizar o jogo. Opa. Dá pra brincar um pouquinho ainda. Ô, rapaz. O sol tá lá no objetivo. Eu tô tentando brincar aqui, mas eles estão correndo pra base, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai dar, vai dar. Agora dá. Olha isso. Ih. Vai dar, vai dar? Ah, cara. Não acredito. Tem que ficar invisível agora. É, vamos bater aqui no objetivo. Senão isso aqui vai dar ruim. Vai azedar o caldo, cara. Opa, opa. Pera aí, pera aí. Corre todo mundo. A brincadeira tá boa, mas tá perigosa. Ah, cara. O Vox tá dentro da base. Não tem como matar ele ali. Então bora focar o objetivo aqui mais uma vez. Olé. Não dá pra pegar não, hein. Dá pra matar o Vox ali, mas não vou matar agora, não. Vamos pegar esse objetivo aqui, ó. O fim acabou matando o Vox e tá aí. Caraca. É, o fim deu o último golpe ali no cristal e quando eu utilizei minha terceira habilidade a Kestrel mandou uma snapada no osso do pescoço ali e chega Toru. E acabou eliminando ali no finalzinho. Tá aí, foi um jogo divertido com os inscritos aqui. A vitória e a quantidade de kills aqui é o que menos importa. O importante foi brincar e se divertir um pouquinho com eles. E tá aí, pessoal, essa foi a primeira gameplay do canal com a nova skin do Taka. Mas fique tranquilo que teremos mais vídeo com essa skin, com todas as outras skins aqui, com todas as novidades que tivemos nessa atualização. E teremos também mais vídeos com um novo herói. Então, se você é novo no canal, a primeira vez que você está vindo até aqui, já desce aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações do sininho e já deixa seu joinha nesse vídeo se você curtiu. É isso então, falou e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!